O Seminário Coronelismo Eletrônico, Teoria e Prática Política no Brasil, organizado pelo Grupo PEIC, ocorre nos dias 11, 12 e 13 de novembro na Casa da Ciência da UFRJ e celebra o centenário de Vitor Nunes Leal. O evento também conta com uma exposição que vai até o dia 11 de dezembro nos corredores da ECOFRJ. Agora, para sabermos mais sobre o evento, o que ele significa e o que ele traz para a comunidade de comunicação, nós vamos conversar com a professora Suzy Santos. Professora, quem foi Vitor Nunes Leal, primeiramente? Vitor Nunes Leal é um pesquisador que fez um primeiro livro, é um dos livros considerados fundadores de um pensamento sobre o Brasil, uma tentativa de compreender a forma política do Brasil, o livro se chamava Coronelismo, Enxada e Voto, é um livro publicado em 1949, mas que originalmente foi uma tese que ele apresentou para a UFRJ, para concorrer ao cargo de professor nas ciências jurídicas. E esse livro dele é um livro clássico, é uma matriz fundamental para se pensar a relação entre município e federação na vida política nacional. Ele defendia que havia um sistema político de troca de favores entre lideranças regionais, os famosos coronéis, que eram fundamentalmente ligados ao mandonismo, eram figuras bastante autoritárias nas regiões, e os políticos federais. Então, nessa relação de troca, envolvendo empresários, envolvendo igrejas, se fazia a política nacional. A gente, recentemente, o grupo de pesquisa em políticas e economia da informação e da comunicação, que é ligado à pós-graduação da Escola de Comunicação da UFRJ, tem trabalhado a noção de coronelismo eletrônico para explicar a relação que existe no Brasil entre propriedade de rádio e televisão, política e política de comunicação. O que a gente fala em relação a isso? Nós trabalhamos essencialmente a ideia de que o sistema de rádio e de televisão brasileiro é marcado por uma lógica muito mais política do que econômica. A gente tem políticos que são donos de rádio e televisão, além disso, a gente tem grandes redes, como é o caso da Rede Globo, que se sustentam nos municípios e nas regiões mais afastadas a partir da associação com políticos e que se garantem no Congresso Nacional a partir dos seus afiliados políticos. Isso também ocorre na Rede Record, isso também ocorre na Rede Bandeirantes, ou seja, as grandes redes nacionais de mídia dependem fundamentalmente das suas relações políticas para sobreviver no universo de comunicação. Dei um tchauzinho, desculpe. E qual público vocês pretendem abranger com isso? Qual a mensagem que o Coronelismo Eletrônico quer trazer para os estudantes, para os professores, para todos que vieram assistir? Uma coisa importante, a gente não quer trazer mensagem nenhuma do Coronelismo Eletrônico, nós somos contra o Coronelismo Eletrônico. Então, fundamentalmente, nós tentamos aqui agrupar esse seminário, ele não agrupa só pesquisadores, ele agrupa pesquisadores, ativistas, advogados, militantes dos direitos à comunicação, dos direitos humanos, pessoas que atuam em esferas muito distintas de intervenção no sentido de melhoria política. E, fundamentalmente, o que nós estamos lutando é por uma legislação de comunicação, uma regulação da comunicação de massa no Brasil, que respeite princípios democráticos e que contribuam para o avanço da democracia no próprio país. Tá certo, muito obrigada. Priscila Cabral, para o TJFRJ.